O que é o pessoal da Ponte? É por isso que eles não são bem vistos pelas autoridades. Nós vivemos uma época de manipulação de informações e, nesse sentido, a existência de veículos de informação de jornalismo investigativo independente, sério, corajoso, tal como a Ponte, é de vital importância para a nossa democracia.